Uma ideia de brinquedo bem diferente e que pode animar muito as crianças e melhor ainda, é ecológico. Basta um pedaço de papelão e pronto, a brincadeira está garantida. Lápis de cor, canetinha e muita criatividade. Essa turma passou a tarde se divertindo e trabalhando para criar um mundo colorido e cheio de imaginação. O que vocês acharam na brincadeira de hoje? Eu achei muito legal, eu gostei muito de pintar, eu sempre gostei de pintar e eu adoro bichinhos para me pintar o pet shop. Eu achei muito legal porque tem várias coisas para a gente pintar e também porque eu adorei, porque tem quatro tipos de casinha que dá para a gente pintar, muito legal. Eu achei legal porque foi muito divertido pintar. A ideia de criar brinquedos de papelão surgiu da Gabriela, que queria algo diferente para a filha. Sem achar nada nas lojas, resolveu criar algo novo. A gente começa a ir nas lojas de brinquedo, pais de primeira viagem, e começam a procurar coisas, o que a minha filha possa se interessar e percebe que não é uma tarefa tão fácil. Porque às vezes a gente olha e parece que tem muitas opções numa loja de brinquedos, mas com o tempo a gente começa a perceber que não são tantas opções assim. Para a Michele, professora dessa galerinha, as atividades em grupo, deixando os brinquedos tradicionais de lado, ajudam no desenvolvimento e aprendizado. O processo todo de criação se dá neste momento, quando eles interagem um com o outro, quando eles manuseiam coisas diferentes e que eles possam ainda criar com esses materiais, sem ter já uma ideia pronta do que será feito. Papelão e cores, diversão garantida para animar a turma. Achei muito legal, também gostei muito de pintar as coisas. O que tu mais gostou aqui? De pintar a casinha.